Neste vídeo, você verá a solução para uma equação polinomial de primeiro grau com alguns termos fracionais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A equação que nós vamos resolver é a seguinte, x menos 1 sobre 15 é igual a x mais 2 sobre 6 menos 2x mais 1 sobre 10, que a gente também pode ler como x menos 1 dividido por 15 é igual a x mais 2 dividido por 6 menos 2x mais 1 dividido por 10. Resolver uma equação é executar alguns procedimentos de modo a deixar claro quais são os valores de x que satisfazem essa igualdade. Neste caso, como nós temos frações que são divisões, uma primeira estratégia seria tentar eliminar esses denominadores, tentar fazer algo que compensasse essa divisão. O denominador que aparece aqui mais à esquerda da equação é 15. Então, algo que nós podemos fazer para simplificar essa fração, para eliminar esse denominador 15, é multiplicar por 15. Porque quando você multiplica por 15 e divide por 15, a operação se cancela. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai então multiplicar todos os termos da equação por 15. Se a gente multiplica todos os termos da equação por 15, a equação não se altera. Vamos fazer isso, 15 vezes x menos 1 sobre 15. E se a gente multiplicou por 15 o primeiro membro da equação, nós vamos fazer isso com o segundo membro também, multiplicando por 15 todos os membros da equação. 15 vezes x mais 2 sobre 6, menos 15 vezes 2x mais 1 sobre 10, que era a última parcela que tinha aparecido aqui. Aí, o que a gente vai fazer é observar que 15 dividido por 15 dá 1. Então, a gente pode dizer que o 15 é cancelado com o 15. 15 dividido por 6 não dá inteiro, mas tanto o 15 quanto o 6 são múltiplos de 3. Então, nessa fração, a gente pode dividir os dois termos por 3, quer dizer, tanto em cima quanto embaixo por 3, e ela não vai ser alterada. O que vai sobrar aqui vai ser 5, o que vai sobrar aqui vai ser 2. E a mesma coisa pode ser pensada em relação aos números 15 e 10. Tanto 15 quanto 10 são múltiplos de 5. Então, eu vou dividir por 5 tanto o numerador quanto o denominador. E o que vai ficar aqui vai ser 15 dividido por 5, 3, 10 dividido por 5, 2. De modo que a nossa equação vai ser bem simplificada porque 15 dividido por 15 dá 1, e no primeiro membro a gente vai ficar apenas com x menos 1. 15 dividido por 3 é 5, x mais 2 vai ser mantido, e 6 dividido por 3 é 2. Menos 15 dividido por 5 é 3, o 2x mais 1 vai ser mantido, e 10 dividido por 5 é 2. Veja que com esse procedimento a gente já se livrou do primeiro denominador, mas ainda resta o denominador 2 aqui no segundo membro nas duas parcelas. Usando a mesma estratégia, se a gente multiplicar os dois membros da igualdade por 2, a gente vai conseguir eliminar as frações. Façamos isso então, eu vou multiplicar por 2 o primeiro membro da equação, e eu vou multiplicar por 2 todos os termos do segundo membro da equação. Eu vou ficar com 2 vezes o que já tinha antes, que é 5 vezes x mais 2 sobre 2, menos 2 vezes 3 vezes o que já tinha antes aqui, 2x mais 1 dividido por 2. E aí você observa que a gente pode executar o mesmo procedimento que foi feito agora há pouco. Eu tenho 2 dividido por 2, tenho cancelamento, 2 dividido por 2 é 1, o que vai sobrar é 1 vezes o resto, ou seja, só o resto. Aqui a mesma coisa, 2 dividido por 2 dá 1, o que vai sobrar é só 3 vezes o 2x mais 1. Vamos ver como é que fica. No primeiro membro, 2 vezes x menos 1. A gente já pode aqui aplicar a propriedade distributiva e obter 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. No segundo membro, o que fica? 5 vezes o x mais 2, que é o numerador. A gente vai colocar parênteses para indicar que está multiplicando toda a expressão x mais 2 por 5, menos 3 vezes, mesma coisa aqui, 2x mais 1, eu vou colocar entre parênteses. Agora vamos simplificar uma próxima etapa. O 2x menos 2 eu vou manter aqui no primeiro membro. Aplicando a propriedade distributiva, 5 vezes x é 5x, 5 vezes 2 fica mais 10 aqui. Menos 3 vezes 2x, menos 6x. Menos 3 vezes mais 1 é menos 3. Vocês vejam que a partir de agora a gente já não está mais com termos fracionários. A equação polinomial de primeiro grau ficou apenas com coeficientes inteiros. Agora a gente procede para isolar o x, para deixar a equação em termos só de x é igual a um certo número. Para isso, esse 5x que está no segundo membro e esse menos 6x que está no segundo membro, eles precisam ser neutralizados, eles precisam ser cancelados. Para a gente cancelar esse 5x, basta a gente subtrair 5x os dois membros da equação. Para a gente eliminar esse menos 6x, basta a gente somar 6x. Então, eu vou deixar aqui 2x, subtraindo 5x nos dois membros e somando 6x nos dois membros, esse 5x e o menos 6x do segundo membro vai ser cancelado. Além disso, eu tenho aqui o menos 2 no primeiro membro, que eu gostaria que não estivesse mais para operar apenas os termos que têm x. Para tanto, eu vou somar 2 nos dois membros da equação. Então, o que eu estou fazendo aqui desta linha para a próxima? Eu estou subtraindo 5x para cancelar esse termo e apareceu menos 5x no primeiro termo. E eu estou somando 6x para cancelar esse termo menos 6x no segundo membro. Apareceu aqui o 6x no primeiro membro. Além disso, eu vou somar 2 para cancelar esse menos 2. Somando 2, o primeiro membro vai ficar só isso que já apareceu. No segundo membro eu tenho 10, tenho menos 3. E lembra que a gente somou 2 para equilibrar a igualdade. Mais 2 aqui. Somando os termos semelhantes, a gente tem agora 2x menos 5x. Como esses termos têm a mesma incógnita, basta que a gente veja qual é a conta resultante entre os coeficientes. 2 menos 5 é menos 3. Então, menos 3x mais 6x. 10 menos 3 é 7. E o mais 2 não foi operado, ele precisa ser repetido. Agora, menos 3x mais 6x são ambos termos com a mesma incógnita x. Se eu faço menos 3 mais 6, a gente tem 3x. E 7 mais 2, 9. Então, quer dizer, a equação original x menos 1 sobre 15, igual a x mais 2 sobre 6, menos 2x mais 1 sobre 10, multiplicando por 15 e depois multiplicando por 2, ela ficou equivalente a simples 3x igual a 9. E se 3 vezes x é igual a 9, um número que multiplicado por 3 igual a 9, esse número só pode ser o 3. Então, a equação original é equivalente a dizer que x é igual a 3. Então, x igual a 3 é o único número que satisfaz a equação original. Isso quer dizer, a solução para essa equação contém apenas o número 3. É isso. Tchau, tchau.